Mas deve constar somente numa das declarações, ou seja, ou dele ou dela. Não há necessidade de constar nas duas. Sei. Vamos para a pergunta do Jailson Mendes. Jailson disse o seguinte, eu comprei um imóvel para o meu filho com o meu dinheiro e esse dinheiro vem de um empréstimo. Todo mês ele vai me pagar. Eu vou lançar no meu IR ou lanço no IR dele? Bom, se ele comprou com o dinheiro dele, então ele emprestou para o filho. Ele tem que declarar que emprestou esse dinheiro para a compra do imóvel. Depende de, se estiver no nome do filho dele, o filho declara o imóvel na declaração dele e ele, na declaração do, como ele chama? Jailson. Jailson. O Jailson declara que emprestou esse dinheiro para o filho. Muito bem. Vamos voltar lá. Ou dele ou dela. Não há necessidade de constar nas duas. O que o Flávio está perguntando? Ele doou um imóvel. O Flávio está perguntando?